E aí, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje a gente vai falar sobre o péssimo exemplo que deu o governador João Dória ao viajar para o Rio de Janeiro no hotel de luxo para tomar um solzinho no final de semana, enquanto São Paulo, o estado de São Paulo e o resto do Brasil sofre com as restrições para combate à pandemia. Pessoal, antes de começar o vídeo, pedi para você deixar um like, comentar o que você achou, se você concorda ou não, costuma responder as pessoas nos finais dos vídeos, compartilhar com o maior número de pessoas, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que sair vídeo, beleza? Pessoal, o negócio é o seguinte, o governador do estado de São Paulo, João Dória, foi no domingo ao Fairmont Hotel no Rio de Janeiro, um hotel de frente para a praia ali no Leblon, no estado do Rio de Janeiro, um hotelzinho ali que custa no final de semana em média de 4 mil reais ali a estadia, isso num quartozinho normal, imagino que ele não deve ter ido num normal. Deve ter ido no melhor que tem. Mas enfim, isso é só curiosidade tola para você ficar sabendo, não tem nada a ver com o que a gente vai falar aqui. Bom, o governo do estado de São Paulo disse que o João Dória estava lá e que ele não promoveu a aglomeração. E ponto, isso basta. Ele estava lá de férias, não, de final de semana com a esposa, curtindo o domingão, não promoveu a aglomeração, ponto, tchau. Foi essa a justificativa que deu o governo do estado de São Paulo. É bom lembrar que ano passado, em dezembro, quando o João Dória foi à Flórida, foi flagrado sem máscara ali no aeroporto, antes de pegar o seu jatinho para viajar, o Dória simplesmente foi e dane-se. Ele tinha suas férias, disse que ia utilizar metade delas, que ia viajar com a Bia Dória e tal, tal, tal. Beleza, chegando lá, como as críticas se acumularam, foram para um outro patamar, veio uma segunda justificativazinha para o Dória voltar. Ele falou, ó, o vice Rodrigo Garcia, ele está com sintomas de Covid, alguma coisa do tipo, e aí eu fiquei preocupado e agora eu estou voltando. Obviamente, essa justificativazinha não colou. Como também não cola de que, ah, tá, ele não promoveu a aglomeração. Não é sobre isso. Não é sobre isso as críticas. As críticas são sobre exemplos, exemplos. Grandes líderes, líderes governantes precisam dar exemplo, exemplo. Não pode, é claro que o João Dória, como servidor público, etc, ali, ele tem direito a seu final de semana, ele tem direito a suas férias, uma vez por ano. Tem direito. O problema é que a gente vive um momento absolutamente extraordinário. E o João Dória já é visto como, já é visto não, é uma pessoa da elite. Enquanto ele fecha e cria restrições no estado de São Paulo, ao mesmo tempo que ali faz a defesa do auxílio, né, de restringir o comércio das pessoas, etc, tudo isso para combate à pandemia, ele pega, toma essas medidas, que sim, tem alguma validade científica, né, de defender o isolamento, uso de máscaras, etc e tal, e pega e viaja para hotéis de luxo, viaja para a Flórida, mostra, parece para as pessoas, de que a pandemia é coisa de pobre. É o pobre que se dona, que se fecha o comércio, que fica sem poder trabalhar direito. Enquanto isso, o João Dória, ele pega e ele viaja, ele pode, ele tem dinheiro, ele pega o jetinho dele, ele vai para onde ele quiser. Ele fica no hotel de luxo, ele vai para a Flórida, ele vai para onde ele bem entender. Ele é rico. Esse é o exemplo que ele dá para as pessoas. E eu fico estupefato de ver um sujeito marqueteiro como ele, que parece que o exemplo pessoal que ele dá é exatamente o oposto do marketing que ele faz. O exemplo pessoal dele é o anti-marketing dele. Porque se ele diz que defende a ciência, a vida, etc, como que ele pode ficar viajando e sendo flagrado sem máscara por aí? Um cidadão paulista que vai a um parque, que vai a um clube esportivo lá tomar sol, não pode estar sem máscara. Por que o João Dória pode? Porque ele é rico? É isso? É esse o exemplo que ele passa para as pessoas. Não estou dizendo que é isso, estou dizendo que é o exemplo que ele passa. Essa é a imagem que ele passa para as pessoas. Ainda mais no momento tem mais de 470 mil mortes aí pelo Covid no Brasil. Eu lembro também do caso do prefeito Bruno Covas, que inclusive ele foi perguntado pelo Arthur Duval em um dos debates. Covas, onde você estava no dia, sei lá, X de março de 2019? De 2020, não me lembro. E ele não sabia, obviamente ele sabia onde ele estava, mas ele teve que ter de versar para não dizer. Era um período de chuvas caóticas na cidade de São Paulo, sempre nesse período, ele pegou e viajou para a Croácia, na época. Ah, Renato, mas significa que o Bruno Covas, se ele não estivesse na Croácia, se estivesse em São Paulo, ele ia ter mudado as coisas? Não, é óbvio que não. Como se o João Dória, que não estivesse em São Paulo no domingo, não ia ter mudado as coisas. O problema é a questão do exemplo que se dá para as pessoas. Não pode se cobrar algo das pessoas e fazer exatamente o oposto. Como que o governo do João Dória vai dar multa para uma pessoa que anda sem máscara agora? Com que moral vai dar multa para uma pessoa que vai num clube público sem máscara? Eu acho que devia dar, é claro. O problema é, qual o exemplo? Qual o exemplo que dá? Ué, mas o governador pode ir para o hotel? Ah, tá, é porque ele vai para o hotel Fairmont, que é o hotel 5 estrelas, de luxo. Então ele pode. Esse é o exemplo que se dá, que é um péssimo exemplo. E, enfim, nesse caso do Covas, a mesma coisa. Não significa que ele ia salvar todas as pessoas da enchente se ele estivesse aqui. Mas significa, ele mostraria para as pessoas que ele se importa, de que aquilo é um problema real. Como o João Dória também mostraria. Não adianta depois ir na TV e falar nós defendemos a vida, a vida, a vida de vida, a vida de vacina. Sendo que no primeiro momento que você pode, você vai embora do seu estado para curtir ali as benesses da sua riqueza enquanto as pessoas estão restritas de trabalho, enquanto as pessoas estão passando dificuldade. É questão de dar exemplo. Exemplo. E, pessoal, ainda nessa questão de exemplo, para a gente fechar aqui, outra coisa que me vem à cabeça é a questão de economia de verbas, de assessores, de não utilizar apartamento funcional, esse monte de coisa que, inclusive os parlamentares do MBL aderem a isso. E eu defendo isso. Não significa que eu defendo isso porque, ó, se todo mundo fizer isso, tal, realmente, se todo mundo fizer, vai dar uma economia razoável que vai ser possível fazer alguma coisa. Mas não é o que resolva os problemas do Brasil. A economia de um parlamentar é uma fagulha no orçamento público. Ah, Renato, então você está dizendo que não é para economizar? Não, estou dizendo que é para economizar, mas não pelo dinheiro, mas pelo exemplo. Pelo exemplo que se dá às pessoas para mostrar para as pessoas que um deputado não é um ser sobrenatural que precisa ter 25 assessores, que precisa gastar 30 mil reais de verba por mês para fazer o que bem entende, para alugar hotel, para alugar casa, para viajar para cima e para baixo, para pagar a refeição. Não, é um servidor público como outro qualquer e justamente por isso tem de abrir mão das regalias para dar o exemplo para as pessoas. Aqui a gente não está falando de questões orçamentárias. E quem vier com esse papo para a senhora de você? Ah, não, mas se todo mundo economizar, tal, vai dar mó dinheiro. Aí não precisa... Já falaram para mim que se economizar todo mundo não precisava ter reforma da previdência. Não caiam nesse papo. A parada não é sobre orçamento. A parada é sobre exemplo. Exemplo. Beleza? E é isso que a gente tem que difundir cada vez mais para as pessoas. Certo? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Um abraço e vamos continuar questionando tudo. Falou.